Salve, salve família! Boa noite! Vou fazer um vídeo muito rápido, muito simples e muito objetivo devido a grande quantidade de pessoas que estão vindo no meu WhatsApp, no Facebook pedindo... Jogo pelado, como que você joga Legend pelo computador? É pelo computador, você vê o vídeo em tela cheia, mas está vendo? É só você ter esse programa aqui, como que ele chama? Eu vou passar para você, esse é o site, BlueStacks 2 Você vai clicar aqui, baixe BlueStacks 2, está vendo? E vai começar o download, é um programa que demora um pouco para baixar só que eu já vou fechar, porque eu já tenho baixado, já está até aberto Eu vou te ensinar amanhã, vou colocar aqui, BlueStacks Você digita no Google, é a primeira coisa que aparece O que você vai fazer? Você vai baixar esse programa e vai instalar Talvez pede para atualizar o Flash Player, talvez pede para logar com a conta do Google É tudo em português, não tem erro, baixa esse programa e instala E agora, aqui que vem amanhã para instalar o Legend Online Classic Sem precisar ir na Play Store, que tem muita pessoa que está bugando na hora de ir na Play Store O que você faz? Você baixa o APK do jogo, Android App Games Esse link está aqui na descrição também O que você vai fazer? Você vai baixar aqui, você vai baixar o jogo do Legend Online Classic Você vem descendo, eu vou te mostrar, Generate Download Link Você clica nesse quadrado azul aqui, está vendo? Clicou 3, 2, 1 Eu também já baixei, vou pausar aqui se começar E agora, jogo pelado, o que vai acontecer? Vou fechar aqui por enquanto O programa vai estar aqui, vai ser assim Você tem duas opções, você procura aqui o Legend Online Na Play Store, procurar aqui E vai abrir a Play Store Só que geralmente buga, dessa tela preta Fica pedindo, então, por que eu falei para você baixar? Está vendo aqui no canto, tem essas abas? Você vai clicar aqui em APK E no APK, você vai selecionar o arquivo que você baixou Você abre o Legend Online Classic APK Vai dar abrir E na hora que dá abrir, já vai instalar o Legend Online Classic É simples Eu até demorei O Legend Online Classic foi o update Bem-vindo aqui E aí é simples Você clica no Legend Online O Legend Online abre E você, no caso, minha conta já está salva aqui Ou, se você quiser criar uma nova Você clica aqui nessa numeração Ou você pode também estar acessando o site do Legend Online Classic Cara, é muito simples Você digita aqui, ó Legend Online Classic no Google Está vendo? Vem aqui, a minha conta está logada Senão você cria E joga, cara Viu como que é simples? Repete comigo Baixa o BlueStacks Eu deixei tudo o link Eu estou logado aqui Amanhã tem um vídeo da hora Estamos com 1920 diamante É, moleque Vai segurando E, então, é isso Eu já vou terminar esse vídeo por aqui Porque eu queria um vídeo rápido Então, só relembrando Baixa o BlueStacks Instala Atualiza o que pedir Baixa o APK Aqui está na descrição Vai aqui no programa Vou até abrir de novo Clica nessa opção aqui do APK E coloca o arquivo que você baixou aqui nele Eu acho que dá até para arrastar aqui Não, arrastar não dá Mas tudo bem É simples É simples É fácil, entendeu? Se você não entendeu Tiver alguma dúvida Você coloca no comentário Se eu não ver Alguém que ver a dúvida de alguém Por favor, vem aqui Mas eu acho que é uma coisa muito simples, cara Nem precisava desse vídeo Mas já que vocês pediram Tá aí Demorou aí, compadre Se você fechar comigo Desce o dedo, solta o like Fortaleço o indivíduo Informação e novidade Com os rap de verdade Inteligência e persistência Resulta na qualidade Conteúdo de primeira Quer estar sempre informado O canal da dianteira É do mano Jogo pelado Solta a voz Solta a rima No final eu lago um grito Sou feroz na disciplina Salve para meus inscritos Tchau